Oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu vim aqui porque eu preciso fazer uma aula com vocês, né? A gente tá nessa situação difícil no país, então nós precisamos continuar estudando, né? A única opção é continuar estudando, então, tô um pouco tímida ainda, mas a gente vai fazer essa aula funcionar, a gente vai fazer as aulas continuarem de casa, né? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com o quinto ano, quinto ano A e B. Ficou faltando um módulo para a gente terminar na apostila, né? Que eu pedi para vocês fazerem as atividades em casa e eu vim aqui um pouco para explicar para vocês esse módulo para a gente não passar só a leitura, né? Para vocês conseguirem entender um pouquinho do conteúdo em si. Bom, o nome do módulo é, eu tô aqui com a postura de vocês, oposição à monarquia, né? As ideias republicanas no Brasil e a gente já tinha até comentado um pouquinho sobre como o Dom Pedro II, ele tinha uma série de oposições no Brasil, principalmente depois da Lei Áurea. Vocês lembram da Lei Áurea que a gente comentou? Que era a lei que acabava com a escravidão no país, que foi assinada pela filha do Dom Pedro II, né? Pela Princesa Isabel, lembrando que não foi assinada porque ela era uma boa moça, porque era boazinha, mas sim porque existia toda uma pressão no governo brasileiro naquela época, né? A Inglaterra pressionando o Brasil a acabar com a escravidão, os governos, o próprio movimento abolicionista, né? Fazendo a gente, basicamente, forçando a gente a acabar com a escravidão, que era um ponto positivo. E o Dom Pedro II ficou em cima do muro durante muito tempo em acabar ou não com a escravidão no Brasil e por fim acaba com a Princesa Isabel assinando a Lei Áurea. Isso só pra fazer um resuminho pra gente lembrar, né? Então, esse módulo começa com uma imagem, né? A capa da Revista Ilustrada de 1887. Vou mostrar aqui, mas acredito que vocês vão acompanhar. Essa imagem aqui, ela mostra um pouquinho do Dom Pedro II dormindo, né? Faz uma brincadeira com ele dormindo na poltrona, vendo o jornal, enquanto tudo estava acontecendo no Brasil, o que ele estava fazendo? Na verdade, é uma crítica. É uma crítica sobre o comportamento do Dom Pedro II durante o final do século XIX, né? O que ele estava fazendo, o Brasil todo se movimentando, novas políticas surgindo e ele a parte de tudo isso, né? Pois bem, o módulo, ele tem uma série de grupos que eram resistência ou opositores ao Dom Pedro II nesse momento. Por quê? Porque uma série de coisas aconteceram e o Dom Pedro II passou a ser mal visto por uma série de grupos, principalmente a elite brasileira. Começando pelos militares, né? Os militares foram um grupo que durante muito tempo apoiaram o Dom Pedro II. Eles apoiavam porque o Dom Pedro II, querendo ou não, era um defensor do exército, dos militares no Brasil. Eles foram para a Guerra do Paraguai, a mando do Dom Pedro II, venceram a Guerra do Paraguai. Porém, isso continua, continua esse problema que era... A gente venceu, mas uma crise gigante, enorme, está no Brasil. E o Dom Pedro II mandou os militares para a Guerra do Paraguai com uma promessa. Uma promessa que aumentaria o salário dos militares de baixa patente e também uma promessa que, basicamente, ele daria o direito a voto para os militares de alta patente. Voto e candidatura. Ele cumpre essa promessa depois da guerra? Não. Ele não cumpre. Então, isso vai gerar uma série de raiva e descontentamento com o próprio governo do Dom Pedro II. E acredito que um governo que faz com que os próprios militares que deveriam defender o país e o próprio governante não se sintam representados por ele mais, é um perigo. E foi um perigo para o Dom Pedro II. Foi isso que aconteceu. Ele teve um grupo importante no Brasil contra ele, fazendo oposição a ele, por ele não ter cumprido as promessas depois da Guerra do Paraguai. Outro grupo são dos cafeicultores do Oeste Paulista, que eu já tinha comentado com vocês. Os cafeicultores do Oeste Paulista, basicamente, eles defendiam o fim da escravidão. Eles defenderam o fim da escravidão também não porque eles eram bondosos e queriam a liberdade de todo mundo. Obviamente, a gente não está generalizando. Pessoas queriam, mas não só por isso. Eles defendiam o fim da escravidão porque eles queriam trabalhadores livres. Eles achavam que os escravos já eram um problema para a economia do país, que o preço dos escravos, depois da lei Eusébio de Queiroz, que vocês lembram, que era a lei que colocava fim ao tráfico de escravizados da África para o Brasil. Então, eles achavam que, basicamente, o preço estava muito caro e que era melhor contratar imigrantes para trabalhar nas suas fazendas de café, no Oeste de São Paulo. Esses cafeicultores vão buscar, principalmente na Itália, muitos trabalhadores em situações difíceis, passando fome, faltando terras para plantar. Então, eles vêm para cá, para o Brasil, com uma promessa de trabalho, de uma vida melhor, sendo assalariados. Os cafeicultores do Vale do Paraíba, eles eram defensores do Dom Pedro II no primeiro momento. O Vale do Paraíba teve um grupo bem grande de cafeicultores que apoiavam o Dom Pedro II e acreditavam que a escravidão não deveria acabar no país, porque eles tinham investido dinheiro em escravizados e porque, também, basicamente, eles acreditavam que o patrimônio deles eram os escravizados. E aí, eles passam, num momento, a ficar contra o Dom Pedro II, a gerar uma oposição grande contra o Dom Pedro II, porque o Dom Pedro II acaba com a escravidão no fim e eles queriam ser indenizados. Eles queriam indenização pelos escravizados que eles tinham comprado, que agora não eram mais deles, basicamente. Ai, gente, desculpa a gravação, assim, improvisada, tá? Outro grupo que também estava cansado do governo de Dom Pedro II eram as camadas médias urbanas. Quem... aqui, ó, está na página 120, tá, gente? Camadas médias urbanas. Esse grupo estava cansado, também, do governo do Dom Pedro II pelo seguinte motivo. Eles achavam que monarquia era uma coisa já ultrapassada. A maior parte das camadas médicas eram profissionais liberais, né? A gente está falando de advogados, de médicos, de comerciantes, jornalistas, profissionais urbanos. E, para eles, o tipo de governo que a gente tinha aqui, a monarquia, que era até um rei, né? Já era um sistema político ultrapassado, que não era mais necessário. E eles achavam, também, que o Dom Pedro II, ele não investia na modernização do país, como, por exemplo, na industrialização. De fato, ele não investiu, né? E eles acreditavam que, mudando o sistema político do Brasil, isso tudo ia mudar. A situação do país ia mudar. Outro grupo que também vai fazer oposição ao Dom Pedro II eram os operários, os trabalhadores urbanos, tá? E também os trabalhadores rurais, mas, principalmente, os trabalhadores urbanos. Eles queriam o básico. Eles queriam melhores condições de vida, salário digno para pagar a subsistência deles e da sua família, né? Eles queriam que a monarquia se posicionasse frente a isso, e o Dom Pedro II não fez isso. Então, eles achavam que eles deveriam ter algum poder político, que eles deveriam poder votar, por exemplo, que isso melhoraria a vida deles. De fato, dando um spoiler para os próximos conteúdos, não vai ser muito bem assim que vão acontecer as coisas, né? Porque os trabalhadores urbanos vão querer a mudança do sistema político brasileiro, não queriam mais a monarquia, porém, eles não vão conseguir, né? Quando chega o novo sistema, eles também vão ficar parte dessa política. Bom, na página 121 tem uma atividade para vocês fazerem. É uma atividade para vocês citarem, basicamente, os motivos por que esses grupos estavam descontentes e o que eles desejavam, né? Não sei se dá para ver, mas o que eles desejavam. Não copiem minhas respostas. E vocês coloquem aí por que eles estavam descontentes, o motivo por que eles estavam cansados do governo de Dom Pedro II e o que eles desejavam para o país, quais eram as mudanças que eles desejavam, tá bom? Na página seguinte, a gente continua falando sobre sistemas políticos, né? E, basicamente, está ensinando a gente a diferença entre monarquia e república, né? Vocês sabem que uma monarquia, basicamente, o governante é o rei. E o rei, ele se torna rei por direito hereditário, né? Basicamente, o pai dele era rei, ele era um príncipe e passa o poder para o filho. Esse poder hereditário, na maioria das monarquias, era de pai para filho primogênito e filho homem. As mulheres raramente podiam ser rainhas e, mesmo que elas fossem as primeiras filhas, as primogênitas, né? Sempre o filho primogênito homem era o herdeiro do trono, tá? Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas se fossem gêmeos? Gêmeos, o que nasceu primeiro, que governaria, tá? Vocês sempre me perguntam isso em todas as aulas. Então, filho homem que herdaria o trono. E sempre assim, né? A família, se não tivesse herdeiros, basicamente, quem vai herdar o trono é algum familiar mais próximo. Pode ser um primo, pode ser um tio, pode ser alguém de outra família real, de outro local, né? Outra região, outro país. Às vezes, isso acontecia, por exemplo, como aconteceu na Inglaterra, que tinham reis da família Tudor, só que a rainha não teve herdeiros e a família Stuart teve que tomar o poder, que era uma família de outro país, a Escócia, se eu não me engano, tá? E o que é uma república? O sistema político republicano, diferente da monarquia, quem governa é o presidente, né? E como o presidente é eleito, é escolhido? Eu já falei a resposta, né? O presidente, ele é escolhido pelo povo, de forma direta ou indireta. Como assim, pro? Bom, o governante, o presidente, que ele é escolhido de forma direta, basicamente o povo que escolhe ele. O povo vai às urnas, votam, e escolhem o seu representante direto. Escolhem o presidente, que é o sistema que a gente tem hoje, tá? Presidencialista, e é um sistema direto. Nós votamos para escolher o presidente. Já o voto indireto, é quando a população vota para deputados e senadores. Esses deputados, a Câmara, né? O parlamento, que a gente chama. Esses deputados escolhem o presidente, o representante do país. Não é o nosso caso, mas muitos países seguem esse sistema, tá? De voto indireto. O primeiro sistema republicano que existe, surgiu em Roma, tá? Em 509 a.C. Eles já tinham um sistema republicano, só que era diferente do nosso, né? Se a gente for pensar, na Roma Antiga, eles tinham, eles eram um sistema parlamentarista, eles tinham uma estrutura um pouco diferente, tá bom? Nenhum sistema republicano, necessariamente, é igual ao outro. Tem sistemas republicanos adaptados, sistemas de votos adaptados, tá? Aqui no Brasil, a gente vota direto para presidente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a população primeiro faz vota por Estado, por colégio eleitoral, eles têm uma estrutura diferente da nossa, tá bom? O movimento republicano no Brasil, ele vai tomar força, ele vai crescer, quando, no final do século XIX, já, a gente já está falando no final do governo de Dom Pedro II, no final do século XIX, principalmente com o movimento abolicionista, O movimento abolicionista, a maior parte, era republicano, eles estavam no sentido de acabar com a escravidão no Brasil, mas também mudaram o sistema político, que achavam que já não representava mais a população brasileira, né? Principalmente, advogados, jornalistas, estavam no movimento republicano. Então, o que que eles queriam para o Brasil? Eles queriam retirar o Dom Pedro II, acabar com a monarquia, mesmo que tivessem herdeiros, tinha a Princesa Isabel, mas não queriam mais esse tipo de governo para o Brasil. Para eles, o moderno, na época, no século XIX, já era um sistema republicano, um sistema que o povo votasse. Lembrando que, quando eu digo povo, o povo não era todo mundo, tá? Porque quem ia votar eram pessoas que tinham dinheiro, pessoas que tinham estrutura, pessoas que eram consideradas cidadãs, e nem todo mundo era cidadão. Por exemplo, as mulheres não eram consideradas cidadãs. Como assim? Como? Por que que as mulheres não eram cidadãs? Porque acreditava-se que o papel da mulher era um papel restrito ao lar, ao ambiente privado. E que o ambiente público, que é o ambiente político, né? Do trabalho, era dos homens. Então, qual era, por que que as mulheres deveriam estar dentro desse ambiente político ou ter direitos políticos, como o direito ao voto ou se candidatar? Não. Então, já estou dando essa introdução para vocês, que o sufrágio universal e direto que é a ideia do voto direto para todos vai acontecer no Brasil. Hoje, nós vivemos dessa forma. Mas, no século XIX, as pessoas que lutavam pelo direito ao voto, pela república, não necessariamente lutavam pelo sufrágio universal. Não necessariamente lutavam pelo voto de todos, diretamente. Na página 123, nós temos aqui uma atividade para vocês fazerem. Vocês vão grifar, tá? Os trechos desse manifesto aqui, do Manifesto Republicano de 1870. Esse aqui, ó. Tá? Também, paguem de usar a minha atividade, que já está feita. Vocês vão grifar e depois vocês vão colocar Xzinho no que representa a república, tá? O que representa a república na página 124. Voltando para esse assunto das mulheres, que as mulheres no poder, as mulheres tentando lutar pelo direito ao voto, nós temos aqui alguns movimentos que vão ter no Brasil, na página 124 e 125, está tratando sobre isso, tá? Como muitos grupos de mulheres poetisas, escritoras, jornalistas, comerciantes, mulheres da elite, vão lutar pelo direito do seu voto também, né? Elas queriam a república e não queriam a república apenas para os homens. Queriam poder votar e se candidatar, tá? Nós temos aqui, em 1824, vai ser criado um grupo de proprietárias de terras, um grupo de mulheres que vão começar a intervir, se interessar por assuntos políticos que vão se envolver na vida política, tá? Nós temos alguns nomes, nomes importantes aqui, tá? A gente tem a Isabel de Souza Matos, que ela foi na justiça em 1881, ela tinha o título científico, ela era uma cientista e ela queria o direito de votar. Ela era uma cirurgiã dentista e ela queria o direito de votar. Obviamente, a gente está falando de 1881, nós ainda não éramos república. ela queria votar para deputados, senadores, tá? Ela queria poder votar a âmbito do parlamento. E ela não podia, obviamente, votar, porque as mulheres não podiam. E ela tenta e vai lutar na justiça, como ela tinha dinheiro, ela era uma mulher instruída, ela foi lutar na justiça e conquistou o direito ao voto. Ela, não uma luta geral para todas as mulheres, tá? Em 1888 também, a Josefina Álvares de Azevedo, ela vai fundar no Rio de Janeiro o jornal A Família e ela vai defender a abolição da escravidão e também o direito das mulheres participarem do governo e da sociedade em geral. Nós vamos ter várias mulheres ao longo da história que vão lutar pelos seus direitos, não só o direito ao voto, mas o direito ao trabalho, ao salário igual. E isso vai ser uma luta do século XIX e que permanece até hoje, tá? E vamos falar mais sobre isso assim por dia, nos próximos dias de aula, tá? Essas duas mulheres, a Isabel de Souza Matos e a Josefina Álvares de Azevedo, elas estavam aqui no Brasil lutando pelo direito de votar e principalmente pelo direito da escravidão. Então, normalmente, quando a gente fala de luta do começo do século XX, o final do século XIX, a luta pelo voto, pela república feminina, estava atrelada à abolição da escravidão, tá? Nós vamos falar, como eu falei, sobre isso, que alguns estados brasileiros vão conquistar o voto feminino, né? O sufrágio universal e o voto feminino um pouco antes do resto da nação, tá? O Ceará vai ser um deles e o Rio Grande do Norte também. Aí eu vou falar nos próximos vídeos. Obrigada, gente. Obrigada pela aula. Se cuidem, cuidem dos seus familiares. Estou com saudade de vocês, tá? E em breve a gente se vê. Espero que em breve, né? Beijinhos. Beijinhos.